O que é, Guzado? No Brasil, nós vamos mostrar o desfile dos bombeiros aqui no Brasil, tá ok? Amém! No Brasil, nós vamos mostrar o desfile dos bombeiros aqui no Brasil, tá ok? No Brasil, nós vamos mostrar o desfile dos bombeiros aqui no Brasil, tá ok? No Brasil, nós vamos mostrar o desfile dos bombeiros aqui no Brasil, tá ok? No Brasil, nós vamos mostrar o desfile dos bombeiros aqui no Brasil, tá ok? No Brasil, nós vamos mostrar o desfile dos bombeiros aqui no Brasil, tá ok? No Brasil, nós vamos mostrar o desfile dos bombeiros aqui no Brasil, tá ok? Nós vamos mostrar o desfile dos bombeiros aqui no Brasil, tá ok? Então eu vou mostrar o desfile dos bombeiros aqui no Brasil, tá ok? Obrigado.